Quero começar a edição de hoje falando sobre mercado de trabalho e tem muita gente na expectativa de conseguir emprego. Por isso que eu vou te mostrar o seguinte, que as habilidades de um candidato que busca um bom emprego tem contado bastante na hora de conquistar uma vaga. Mas especialistas alertam que é preciso estar sempre muito bem atualizado com o mercado para você se destacar. Vamos dar uma olhada. Buscar por vagas de trabalho tem sido rotina para a Sueli. Com mais de 30 anos de experiência no setor comercial e mesmo qualificada, ela está desempregada há cinco meses. E o pior, não está conseguindo uma nova oportunidade. Eu tenho enviado vários currículos, eu tenho passado por algumas entrevistas, no qual eu entro até em alguns processos seletivos, interessante, mas até o momento ainda não fui contratada. O mercado de trabalho, segundo especialistas, tem passado por mudanças. As empresas, claro, ainda procuram gente qualificada, formada, com experiência. Mas as habilidades desses candidatos muitas vezes têm sido peça importante na hora da escolha. A plataforma listou as dez principais habilidades mais procuradas pelas empresas. Atendimento ao cliente, vendas, contabilidade, desenvolvimento de negócios, marketing, liderança, além de comunicação, marketing digital, gerenciamento de vendas e facilidade em solucionar problemas. Ainda segundo o LinkedIn, essas habilidades foram encontradas em mais de 75% das vagas de empregos publicadas nos últimos três meses. Quando se observa um pouquinho mais das habilidades de um candidato, desse dom do candidato, observa-se também que tem como trabalhar mais, como investir mais nesse treinamento, um curso. O próprio desenvolvimento do trabalho, dentro de um cargo, de uma função, ele pode sim ser redirecionado e com isso ser aproveitado mais, melhor as habilidades dentro desse desenvolvimento. A Sueli está antenada a essas novidades e sabe que a principal delas é não desistir. A habilidade tem que ser mostrada não às vezes você dizer o que você é capaz de fazer, mas você executando determinado serviço. Isso somente com a oportunidade, que é a porta aberta para você realmente ser contratado. Isso somente com a oportunidade, que é a porta aberta para você realmente ser contratado.